Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, roubo o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Pede descalço, tá na rua, né? Chuva é pra se molhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ama o hip-hop, coloca a sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Hoje o jurado certeza vai ser cobrado, mas é o jurado baixinho que não sabe votar, sempre vota errado Mas amigo que eu faço a rima, eu sigo nas vereda, jurado vota errado, sempre aponta pra direita Calma aí, tô decretando teu fim, tá falando do meu voto, é só vim e votar por mim Mas cuidado, porque vão te hatear depois Mas não é que é gordo, por isso teu voto vale por dois Eu voto sempre que valeu por dois, eu vou além Pelo peso que eu tenho na minha história e pelo seu voto também Calma aí, calma aí, que fazido no fio, você quer jogar história na cara no desafio Demorou, entendi que você é o favorito Se fosse o fodão, tu não tava escolhendo, tu tava rimando e sempre escolhi Segura o peão, segura o peão, segura o peão Porque já fui no peão, não faço na improvisação Um bom corredor sabe como passa um baltão E se ele entendeu que eu faço pras senhoras e senhores Que um bom trabalhador sabe escolher seu sucessor Então escolhe o teu sucessor Aponta o dedinho pra continuar tua história e vim perder pra mim Não vim perder, não faço sem claquete Agora eu respondo essa fita, eu faço verso, não é disquete Cê veio atacar, até me chamou de gordo E pelo seu tamanho, cê deve ser porteiro de maquete Sabe que eu faço a levada? Chamou teu sucessor pra aperfeiçoar tua intercalada É intercalada, na noite, na calada, no improvisado Faz a intercalada, mas você é um sábio salado É isso aí, palminhada, vai Tem alguém aí pra questionar o jurado de hoje Se não tem, faz barulho nessa porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí